Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o primeiro vídeo da nossa série especial da Bienal do Rio 2017, que esse ano está tendo o número recorde da participação de autores nacionais. São mais de 300 autores aqui do Brasil e com isso também aumentou em mais de 40% o número das atividades culturais aqui dentro do evento. E além dos autores nacionais, também vamos ter alguns autores internacionais, encontros com os autores, autógrafos, muitos livros com desconto e, enfim, muitas palestras, debates e vocês vão conferir um pouco sobre isso e também muito mais aqui no canal ao longo desse mês de setembro. Então é isso, até o próximo vídeo.